25 a 29 de julho, em Avanca, um festival de cinema, filmes de todo o mundo e este é um convite para que apareçam por cá. Sejam bem-vindos. No dia 22 de julho, nos bombeiros voluntários da Mortosa, teve lugar um almoço onde estiveram mais de 300 pessoas para a recolha de fundos para a futura casa mortuária da Mortosa. José Moraes, presidente da Junta de Freques e da Mortosa, enaltece a comissão que tem trabalhado muito e que juntou tanta gente neste almoço. Tente aqui mais uma iniciativa desta feita para agregar fundos para a futura casa mortuária da Mortosa. Está correto como disse? Exatamente. E graças à comissão que conseguimos arranjar, que têm trabalhado recentemente para que se levasse a efeito e juntasse esta gente toda com o objetivo da construção da casa mortuária, é como se pode ver e se pode olhar. Estou aqui à volta de 300 pessoas. Januário Cunha, vice-presidente da Câmara Municipal da Mortosa, presente em representação da autarquia, refere ao Ribeirinhos que quando as pessoas se juntam e trabalham, as coisas acontecem, sendo este mais um exemplo disso mesmo. Nesta feita é um almoço de agração de fundos para a casa mortuária. É uma iniciativa extremamente meritória, que mostra como, quando é necessário, os mortuzeiros se sabem unir à volta das causas e das necessidades. Neste caso em concreto, houve, de facto, há uma comissão que abraçou esta ideia de construir a casa mortuária, dando-me ajuda naturalmente à Junta de Freguesia, neste aspecto, e o efeito está aqui, não é? Tem aqui uma grande conjunção de pessoas que se juntam à volta desta causa, como disse atrás, é extremamente meritória, é um bom começo, é uma demonstração de união, que aliás tem antecedentes, como é sabido. Há muito que nesta terra as coisas se vão construindo com as pessoas, e temos, enfim, exemplos que nunca mais acabam, dos bombeiros aos centros paroquiais, à Santa Casa, enfim, um conjunto de infraestruturas que foram sendo criadas nesta terra, com o apoio das pessoas, e eu penso que aqui é que está a questão fundamental, é as pessoas não terem a expectativa que as coisas lhe entrem pela porta adentro, mas que trabalhem para que elas sejam uma realidade. Porque nós, quando trabalhamos, e as pessoas veem que nós trabalhamos, então conseguimos, enfim, congregar ainda mais gente à volta desta causa. Eu penso que este, aliás, é um exemplo perfeito disso mesmo. Sr. Vice-Presidente, tenho que lhe dizer que está mais magro, porque estes últimos meses têm tido muitas caminhadas, de bicicleta, de passeio, a pé, hoje vai fazer um batamento de peso, pelo menos. Eu queiria concordar com o meu amigo, não sei se estou mais magro, mas de facto tenho tido essa felicidade de participar numa série de iniciativas, que é a força, que mostram de facto a força das nossas coletividades. Há tempos falávamos um bocadinho sobre isso. As nossas coletividades estão vivas, estão muito atuantes, que se produzem um conjunto de iniciativas de grande valia e, de alguma forma, culminam todas naquilo que é o essencial, que é o convívio, é o bem-estar entre as pessoas e acho que isso é que deve ser ressalvado. A seguir ao almoço houve animação, neste convívio em que as pessoas abdicaram de um guia de sol e de praia para virem apoiar uma obra que muita falta faz à mortosa. Legenda por Sônia Ruberti